Olá pessoal, estou fazendo um vídeo que passa nessa estrada aqui e mostrar para vocês uma estrada cheia de pedra, essa estrada não passa tão morto, cheia de pedra, um lado aqui tem duas matas, desse lado aqui a estrada corta no meio aqui, aqui tem outra estrada aqui, essa estrada que o pessoal passa em motocross, fazendo trilha, até aí, esse cavacão aí, passou aí, hoje, passou nas pedras aí, arrancou as pedras aí, tem um pedra de pedra de pedra de pedra, ah, sei aí, por que lá de fogo, man, parece que tem ninguém escrito na esquerda sério, Ajuda a bater a meta aí De 15 mil inscritos Nosso canal Você que é inscrito, muito obrigado Você que acompanha nosso canal Acompanhe nossos vídeos Forte abraço aí Cada um de vocês A gente sempre vai estar Postando vídeo aí Nosso Bioma, nosso cotidiano aí Pra vocês A gente faz na simplicidade Aqui a estrada Tem mais buraco aqui Mais um Muitas pedras Cê é tudo Dead Pintedruz Ali Spédei As mortes As mortes As mortes As mortes As mortes As stark As mortes A estrada aqui, pessoal, passando esse estelho aqui. Um mostro aqui, mais acima que conquista esse estelho, e agora está, a moda, a vaca, não sei. E olha o que está passando. o espaço é um lugar pior do que aqui é aqui mesmo como está bem ruim aqui eles passam as motos reforçados aqui tá para você aqui arrancar a pedra aí anda pedra caiu aí e aí o buraco e aí se você gostou desse vídeo deixe seu like que é o nosso canal valeu até o próximo vídeo fui